Meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira de Estratégia de Saúde da Família. Estou há mais de 20 anos na área da saúde. Hoje eu atuo em uma UBS no Jardim Ângela, na Zona Sul. Eu sou funcionária de uma UBS que se chama SEJAM, que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo. A situação problema que me levou a um serviço de saúde, eu estava em uma situação de extrema vulnerabilidade. Eu tinha 14 anos e na época eu fiquei grávida, então foi um momento um pouco difícil tanto para mim quanto para os meus familiares. E há 28 anos atrás, quando eu cheguei para uma colega da escola e falei para ela, olha, eu estou gestante. No dia ela ficou feliz, me deu parabéns, tudo. Quando foi no outro dia, eu fiquei aguardando ela no ponto de ônibus para a gente ir para a escola e ela não apareceu. E aí quando eu cheguei na escola, perguntei para ela, por que você não me esperou, né? E ela falou, não, minha mãe falou que não é para mim andar mais com você. E ali começaram as críticas, né? Olha, você estragou sua vida, você não vai ter mais nada na vida, você nunca vai poder estudar, porque agora você vai ter que trabalhar para sustentar seu filho. E as pessoas falavam, viu pai, já sumiu, né? Ah, como você foi burra, né? Perdeu sua adolescência todinha. E aí aquilo ali foi me trazendo uma certa tristeza, aí eu comecei a faltar na escola, já não queria ir mais estudar. E foi quando a minha mãe me levou para um pré-natal de adolescente, específico para adolescente, no Hospital das Clínicas, e lá uma equipe multiprofissional que me acolheu e me atendeu super bem. E aí eles falaram para mim, olha, não é o fim da sua vida, você não é a primeira e nem a única adolescente acontecer isso. Nós vamos nos apoiar, e aí eles ligaram na escola para eu fazer trabalho, para não perder o ano, continuar a estudar. Lá eles me ensinaram a fazer caixote de feira, pegar caixote de feira, fazer um guarda-roupa para o meu filho, fazer cesta de produto de higiene com algodão colorido. E o que mais me chamou a atenção foi o atendimento de uma enfermeira e uma residente, que pegou um receituário e escreveu assim, quando foi para dar a primeira sopa para o meu filho. Ligar o fogo, colocar a panela, colocar uma colher de margarina, colocar um dente de alho, e no final escreveu, não esquecer de desligar o fogo. Então assim, na época isso foi muito importante, porque eu consegui cuidar do meu filho, mesmo nas condições que não eram tão favoráveis, condições precárias, mas eu consegui amamentar meu filho, consegui continuar os estudos, consegui, depois de 12 anos, voltar nesse serviço e agradecer eles, porque eu estava no último ano da faculdade, fiz o meu trabalho de conclusão de curso lá nesse local, e onde eu falava para os adolescentes, ó, já estive aí sentada onde vocês estão, sem esperança, achando que minha vida tinha acabado, e hoje eu estou realizando o meu sonho de ser uma enfermeira e poder também prestar a mesma assistência que eu tive para os pacientes que eu encontrar. Esse serviço que me deu atendimento, hoje eu não trabalho nesse serviço, porém eu carrego essa gratidão enorme, né, eu voltei lá, eu agradeci o médico que era o idealizador do grupo, agradeci a equipe toda, mas eu não trabalho nesse serviço hoje, hoje eu trabalho em um local mais vulnerável ainda, e que eu consigo também prestar uma assistência para as pessoas que necessitam, independente da fase, né, da vida. Sim, a minha pós-graduação, a primeira pós-graduação que eu fiz foi em obstetrícia, porque era esse sonho, né, que eu tinha desde quando eu tive o meu filho com 15 anos, aí eu fiz obstetrícia na Unas, depois eu fiz saúde da família na Unifesp. Esse serviço que me prestou assistência quando eu tinha 14 anos, no Hospital das Clínicas, ainda existe o grupo de adolescentes, é toda segunda-feira, né, que existe esse serviço. Hoje em dia, diminuiu o número de adolescentes grávidos por conta das políticas públicas, né, e as opções que nós temos. Mas o serviço ainda existe, no caso, a adolescente tem que ir na UPS de origem, próxima à casa dela, e pedir um encaminhamento para o Hospital das Clínicas. E aí ela consegue participar desse pré-natal exclusivo para a adolescente, e ter assistência dessa equipe multiprofissional lá sim. É, eu acho assim que, às vezes, não é tão divulgado, né, mas o serviço existe, eu acho que o maior desafio é isso, a divulgação e o encaminhamento, né, específico. Porque tem que ter um encaminhamento, se não tiver encaminhamento, a pessoa não consegue chegar lá sem o encaminhamento para fazer esse pré-natal. O que eu gostaria de falar é se tem alguma adolescente passando por essa situação hoje, que ficou grávida e está perdida, sem saber por onde começar, o que fazer, aonde procurar ajuda, eu gostaria de falar para ela ir procurar a unidade básica de saúde, próxima à sua residência, e lá eles vão te emprestar assistência. Pode ser que nessa unidade mesmo tenha um grupo, né, para fazer esse pré-natal de adolescente, esse acompanhamento para ela específico. Mas, se não tiver, eles têm como encaminhar você para o Hospital das Clínicas, né, de São Paulo, aonde tem essa equipe multiprofissional especializada. Eu gostaria de reforçar, né, a questão do CID, né, que é o Z35.6, então, os profissionais da saúde que trabalham em unidade básica, eles podem estar fazendo encaminhamento via CROSS, com o CID Z35.6, para que essa adolescente tenha acesso a esse serviço especializado. O idealizador desse grupo é o Dr. Marco Aurélio Galeta, que tanto me ajudou, né, na época. Agora, quem cuida do grupo é a Dr. Adriana Lippe, o grupo é realizado às segundas-feiras, né. O que eu gostaria de deixar, assim, de mensagem para os profissionais de saúde, gente, é que vocês nunca desistam de apoiar o paciente, né, principalmente eu, que sou enfermeira. A gente vê a necessidade do paciente dentro do ciclo de vida, seja ele na gravidez, criança, adolescente, adulto, idoso, seja uma notícia feliz ou seja uma notícia triste de alguma doença que não tem cura. Então, nós, como enfermeiros, eu acredito, assim, que a gente tem o potencial de quebrar barreiras e também de mudar a vida da pessoa. A gente tem esse poder de não só cuidar da vida da pessoa, mas de transformar. Imagina se eu não tivesse me deparado com esses profissionais. O que seria da minha vida hoje? Então, assim, o nosso papel vai muito além de uma receita, de uma injeção, é de ver qual a necessidade do ser humano naquele momento. Então, eu acho que o profissional da saúde é uma profissão, assim, excelente. Uma profissão que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas, assim como fizeram a diferença na minha vida. Eu sou apaixonada, assim, por esse trabalho. Eu gosto muito.